Camila Rodrigues ao vivo aqui no Balanço Geral, o caso não é de rir não, porque teve prisão, aquela coisa toda, mas um camarada decidiu fazer um churrasco, com esse friozinho ia fazer um churrasco, aquela coisa toda, amanhã é feriado em Goiânia, aniversário de Goiânia, então vamos fazer um churrasquinho daquele, convidar uma galera e tal, só que o churrasco dele foi interrompido pela polícia, como que pode a polícia interromper um churrasco de alguém, Camila? Boa tarde pra você. Oi, Eloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente, porque o dinheiro que ele tava pagando pra fazer essas compras, usando pra fazer essas compras, não era dele, ele tinha furtado uma carteira, Eloares, ele não escolheu qualquer carne não, viu, pra fazer esse churrasco, era alcatra, contrafilé, carnes de primeira e cerveja também, de boa qualidade, ou seja, ele queria fazer uma festa completa. Quem vai explicar mais pra gente de como isso aconteceu é o Paulo Ribeiro, que é delegado aqui do primeiro distrito policial. Paulo, a gente brinca, né, ri ali numa situação, mas é uma situação grave, inclusive, né, esse homem, ele furtou a carteira de uma outra pessoa que por acaso acabou deixando cair num supermercado, né, explica pra gente direitinho essa história e boa tarde pro senhor. Boa tarde, exatamente, foi um furto de conveniência, de oportunidade, a vítima perdeu essa carteira que continha dois mil reais e cartão de crédito, essa pessoa, ela fornecia produtos pra aquele supermercado, ele encontrou esse objeto e ao invés dele devolver no próprio supermercado a fim de que o proprietário encontrasse a vítima, ele resolveu ir pra outro supermercado onde ele comprou algumas carnes e bebidas, chocolates, cigarros, tendo em vista que ele promoveria uma festa. No momento que ele passou o cartão que era por aproximação da vítima, ela tava na delegacia registrando a ocorrência dessa perda dessa carteira dela e recebeu um comunicado dessa compra, então imediatamente os policiais, o 12º do DP, foram até o local, ele tinha saído, a gente teve acesso às filmagens e vimos ali as características físicas dele, ele tava achando tão fácil que ele retornou pra comprar mais produtos e naquele momento ele foi preso em flagrante delito. Olha só, Luara, vocês estão vendo aí algumas imagens do circuito de segurança que mostram o exato momento em que ele vai até o caixa desse supermercado por várias vezes. Ele começa ali primeiro comprando uma caixa de bombom, possivelmente pra saber se ia dar certo nessa questão da aproximação do cartão, depois ele busca mais chocolate, depois ele compra cerveja, depois ele compra cigarros e por aí vai, ele vai fazendo pequenas compras. E aí, nesse momento, nesse intervalo de tempo, a vítima tava na delegacia registrando o boletim e começou a receber as notificações no telefone. E aí, imediatamente, né, uma destreza, inclusive, da Polícia Civil também, a rapidez de mandar a equipe pra lá e fazer essa prisão em flagrante. E ele tem passagens pela polícia, né, delegado? Exatamente. Ele tem duas passagens quando ele era adolescente, por tráfico de drogas e desobediência. Então, já demonstra o perfil dele voltado à prática de crime. Então, a vítima foi rápida, né, em registrar a ocorrência e a Polícia Civil também agiu de maneira diligente, possibilitando essa prisão em flagrante e a recuperação também, é importante frisar, de parte do dinheiro que estava ainda na posse dele. Tanto o dinheiro quanto os objetos que ele adquiriu. Agora, delegado, esse homem, né, esse investigado, esse homem que foi preso, ele era, não era funcionário do supermercado, mas ele prestava serviços pra uma outra empresa e ele entregava produtos nesse supermercado, inclusive nos dois, né, onde ele achou a carteira e onde ele cometeu o furo. Exatamente. Então, a conduta dele foi uma conduta de oportunidade. Ele estava no primeiro local onde a vítima perdeu a carteira, ela estava com o bolso furado, ele entregou ali os produtos que ele foi pra desempenhar o trabalho dele e no segundo supermercado onde ele também faria a mesma coisa, ele resolveu adquirir essas cervejas, essas carnes, e tendo um desívio de conduta, razão pela qual ele foi autuado em flagrante por furto, né, já, isso foi anteontem, ele ontem passou pra audiência custódia e já foi colocado em liberdade. Agora, delegado, o perfil que a gente analisa ali é um perfil mesmo, como o senhor disse, de oportunidade, né, ele viu ali o cartão que era de aproximação e ele foi tentando fazer alguma, foi fazendo tentativas, porque a gente sabe, né, Oloares, que a operadora do cartão de crédito, ela delimita ali uma quantidade pra você passar, né, e aí algumas transações suspeitas, o cartão pede a senha, né, e ali ele foi tentando, talvez, de conhecimento dessas informações, ele foi fazendo ali justamente pra tentar burlar essa situação, delegado? É, é uma conduta de tentativa e erro. É, a gente sabe que hoje essa forma de pagamento, ela modificou um pouco as transações comerciais. É, ele tem pessoas que fazem a configuração pra que, limitando esse valor, né, é um efeito colateral dessa forma de pagamento. A vítima, qualquer vítima que perca o seu cartão, que tem essa função por aproximação, imediatamente ela tem que ir na delegacia, que o rapaz fez, e entrar em contato com o seu banco pra também cancelar o cartão, só que não deu tempo, porque ele foi mais rápido, né, então, é uma conduta de tentativa pra ver se passa, no caso ele foi passando até o momento que ele foi preso pelos policiais civis. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações aqui, lembrando que o delegado disse, o Luares, ele já passou por audiência de custódia e vai responder em liberdade por esse furto aí. Volto com você. É, agora se quiser fazer um churrasco, vai ter que trabalhar e comprar carne, né, Camila? É, tentou aí dar uma de esperto, mas não adianta. Eu tô começando a achar que esse negócio de cartão por aproximação, você viu, essa semana é o segundo caso que a gente mostra aqui, de cartão por aproximação, que a pessoa acaba conseguindo aplicar o golpe. É um negócio meio complicado, a gente precisa ficar atento pra você não ser vítima também de criminosos que furtam o seu cartão ou encontram o seu cartão e começam a utilizá-lo. Obrigado, viu, Camila? Obrigado pela informação.